Gente, vamos almoçar? Vou começar aqui no arroz soltinho. Colocar um pouquinho de farofa, um pouquinho de vinagrete. Olha que delícia! A couve refogada. Agora eu vou aqui na feijoada. Vou colocar a feijoada. Olha que delícia! E agora aqui por cima eu vou pôr meu molho que eu fiz com feijão preto e bem picante. Olha que delícia!